As marcas do teu rosto diz que sim O coração está ferido ao chorar Chore, chore mais um pouco Um breve lado céu e alto em socorro Não desista, siga em frente Pois Jesus vai te guiando em sua luz Não desista, siga em frente Chore, chore mais um pouco Um breve lado céu e alto em socorro Não desista, siga em frente Pois Jesus vai te guiando em seu amor Não desista, siga em frente Não desista, siga em frente